Em Caminho Uma mensagem de Emmanuel por Chico Xavier Compadece-te e ajuda a quem te cruze os passos. Levanta os que caíram sem falar-lhes da queda. Quantos erram no mundo, já padecem por si. Não alargues feridas que suplicam remédio. A dor roga alegria, a treva espera a luz. Não te esqueças que a vida é presença de Deus. Amém. 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 Amém.